E está começando mais um Chico na Rússia, desta vez a gente vai abrir um quadro novo. Eu estava pensando aqui por que a gente não relembrar jogadores que marcaram época e fizeram história no futebol. E nesse primeiro programa, nesse novo quadro, que eu não sei qual será o nome, pra mim poderia ser só quem foi e o nome da pessoa, mas tem aqui a Vitória, ela pode dizer qual vai ser a sugestão, como é que vai ficar o quadro, como é que vai ser o nome. Mas o que importa é que nós vamos falar hoje sobre Lev Yashin, que todos conhecem como Aranha Negra. Foi o goleiro da União Soviética durante 20 anos e ele é considerado até hoje como o maior jogador em sua posição de todos os tempos. E roda a vinheta, papai Aysen! Gostei! A FIFA lançou o pôster oficial da Copa fazendo homenagem ao goleiro Lev Yashin e também ao primeiro pôster lá da Copa de 1930 que ocorreu no Uruguai. O pôster tem elementos que remetem a um estilo artístico soviético utilizado durante a década de 20 e 30 e vai aparecer aqui a imagem comparando o pôster original e o pôster da União Soviética. Agora falando sobre o goleiro, ele começou a jogar bola aos 20 anos. Ele deixou de jogar hóquei, onde ele também era goleiro, para fazer testes no Dínamo de Moscou, que foi a única equipe que ele atuou durante toda a sua carreira profissional, esse período que durou duas décadas. Bom, então agora a gente vai às conquistas que ele teve e os motivos pelos quais ele é considerado o maior goleiro de todos os tempos. Pois então, durante os seus 20 anos de carreira, ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1956, a Eurocopa de 1960, ganhou cinco vezes o campeonato soviético pelo Dínamo de Moscou, ele é o único goleiro a ganhar a bola de ouro, que é o prêmio que é dado pela revista francesa France Football. ou France Football, não sei como é que você está pronunciando, né? ou France Football, depende da pronúncia. A bola de ouro é o prêmio dado ao melhor jogador atuando em clubes europeus. Esse prêmio é anual e continua sendo dado até hoje, e até hoje três brasileiros já ganharam, Kaká, Rivaldo e Ronaldo. E ele jogou três Copas do Mundo, sendo convocado para quatro, sendo que na última, durante a Copa de 1970, ele ficou na reserva. Agora falando sobre os recordes individuais de sua carreira, ele ficou durante os seus 20 anos de carreira, durante 270 partidas sem tomar gols, essa é uma marca incrível, e além disso ele conseguiu pegar durante toda a sua carreira 150 pênaltis. Por estes incríveis números, Lev Yashin foi considerado o atleta do século passado na Rússia. Bom, é isso, espero que tenham gostado desse novo quadro, eu espero que a gente grave falando sobre outros atletas. Vocês podem estar dizendo quais jogadores vocês gostariam de falar. Maradona, Pelé, Zidane, Beckenbauer, todos esses que marcaram história. Nós nos encontramos na próxima semana com mais um Chico na Rússia. Seu tema eu ainda não sei, porque eu ainda tenho que pesquisar mais um pouquinho para trazer as informações para vocês. Até próximo, espero que curtam o vídeo, assinem o canal e compartilhem nas suas redes sociais, mandem um beijo para todos. Eu inclusive preciso agradecer ao Serginho, nosso secretário aqui da redação, que ele falou que se eu não agradecesse a ele nesse vídeo, ele não imprimiria o meu roteiro, que sem o roteiro eu não tenho como estar falando aqui. Bom, é isso, até mais. Valeu. Acabou. E aí